Música O artista Fernando Mendonça recebeu convidados para a sua exposição FM UPA1 Açú mais 400. Nós estivemos por lá e você agora confere como foi. Música E o programa Estilos TV de hoje tem o prazer de conversar com o artista plástico Fernando Mendonça. Ele que é maranhense, mas radicado há 27 anos no Rio de Janeiro e há 30 anos trabalha com arte em geral. Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por me receber, obrigado pelo carinho, é um prazer estar aqui com você. Fernando, como é que você define a sua arte? Eu sou artista inquieto, eu sempre busco novos horizontes em cima da pesquisa da pintura, porque eu acredito que ela tem inúmeras possibilidades. Como é que surgiu o seu interesse pela pintura? A partir do desenho, né? Comecei desde criança, eu tenho vários irmãos que são artistas e sobre a influência deles também, que eu sou mais novo, eu comecei a desenvolver e a me ligar com a arte. Quando eu me dei, já estava completamente emprenhado nela e ela tomou conta de mim. Eu não sei aonde termina a unha, aonde começa o outro. Música Então a gente vai conhecer um pouquinho das obras do Fernando. Essa tela, por exemplo, o Fernando, o que ela significa? É uma pintura que eu represento aqui, a parte contemporânea da cidade, uma coisa que vem se desenvolvendo agora com a península. Tive uma licença poética de usar esse azul, que o nosso mar não é azul, ele meio que camufla nossas belezas, tem um lado bom e também tem um lado que nos deixa meio alto da coisa do turismo, uma porção de coisas. Como é que as pessoas podem entender essa tela, por exemplo? A minha pintura é meio op, ela tem uma coisa do ótico. Você vê de perto, às vezes, a pincelada, fragmentada, e você, quando se distancia, você funde com o seu olhar e consegue ver que a imagem tem uma coisa figurativa. Fica assim, transita entre o abstrato e o figurativo. Quantas peças você trouxe para essa exposição? São mais de 60 obras em formatos diversos, entre papéis e pinturas, desenhos e gravuras, imagens de aquarelas, e todas representando a cidade. O foco é o Paulo Assur, São Luís. E o que a gente pode notar nessas peças, por exemplo, como é que você as define? É um trabalho de pesquisa. Eu, na verdade, fiz uma coisa, apesar dos 400, eu foquei em cima do atemporal, contando como se fosse uma história de São Luís, com as imagens, que a cidade tem toda uma história, focando um pouco a história, em momentos desses 400 anos, que são mais ou menos os que eu vivi, de 50 anos para cá. Então, Fernando, diga para a gente qual a tela dessa exposição que mais significa para você. Bom, como foi a última que eu terminei, essa aqui, no São Luís, quando você chega pelo mar, aquela visão, eu fiquei pensando, bom, esta é essa contemporânea, mas com certeza os fundadores da cidade, quando chegaram em São Luís também, este foi o primeiro ângulo que foi visto. E aí eu vistei essa roupagem, trouxe para a realidade, trouxe para o atual, que é São Luís, 400 anos depois da chegada deles. O que você hoje traz de significativo dentro do seu trabalho? O sentimento, o amor pela pintura, eu acho que é assim, como costumava dizer o Picasso, a pintura é a mulher mais ciumenta de todas, você não pode abandoná-la, senão você vai se arrepender. Há quase 10 anos, a Ana Luísa trabalha com a arte e no espaço da Galeria 1, ela traz trabalho dos artistas maranenses e também de artistas de outros estados aqui do nosso país. Ana, como é para você trabalhar com a arte? É muito gratificante. Primeiro que eu sou uma apaixonada por arte, então começou uma amizade com os artistas, inclusive o Fernando Mendonça, e que foi se transformando num trabalho. E eu acho que a coisa melhor do mundo é trabalhar com o que a gente gosta mesmo. E essa exposição do Fernando Mendonça? O Fernando Mendonça foi o nosso primeiro, a nossa primeira exposição, em 2003. E esse ano, ele fez cinquenta anos, e ele me disse que queria muito fazer uma homenagem a São Luísa, esse momento da idade dele, da arte dele. Então a gente montou essa exposição, essa exposição foi toda costurada com ele, conversando. A gente, ele fez especialmente com o espaço aqui da galeria, tanto que é feito com trabalhos pequenos, trabalhos grandes, aproveitando o espaço que a gente tem. Feliz com o resultado, então? Muito feliz. É sempre muito bom receber os amigos, divulgar o trabalho de um artista e comemorar os 400 anos de São Luísa. Muitos convidados presentes à exposição do artista Fernando Mendonça, dentre eles Ramon Cavalcante. E Ramon, o que você mais gosta do trabalho do Fernando? Eu gosto muito da perspectiva da imagem que ele tenta retratar. Ele usa sempre o pontilhado. Dessa vez eu reservei de dois desenhos, no qual ele fez no Nanquim, que é uma alternativa diferente e que fica bem bacana também. Fora o Fernando Mendonça, existem mais artistas maranhenses que você admira? Tem sim. Eu gosto muito do trabalho do Jesus, do Cordeiro, Ana Borges, Paulo César, Péricles, entre outros. E com certeza em casa essas telas estão presentes, não? Com certeza. Todos em casa. Estou conversando com o Paulo César. Ele é um dos grandes nomes da restauração de azulejaria aqui em São Luís. E Paulo, o que você está achando da exposição e dos trabalhos apresentados pelo Fernando? Olha, eu gosto muito. O Fernando é um cara da minha geração, um pouquinho mais novo que eu. Acompanhei o trabalho dele quando ele começou a pintar. Esse interesse dele pela... O trabalho dele tem uma coisa de fotojornalismo, né? Ele faz uma crônica a respeito da cidade. Ele vê a cidade, ele transforma o que é feio da cidade numa coisa muito bonita, muito agradável. Isso é uma novidade. O interessante é que ele mantém os mesmos temas, mas a cada exposição que ele faz, ele consegue transcender na forma de pintar, né? Então, é assim, ele tem uma coisa dos impressionistas, tem uma coisa assim da velocidade, do futurismo, tem uma coisa expressionista. E tem uma poesia que é dada pelo pincel. É como se o pincel ortogasse ali o direito da caneta a escrever. Ele é muito bom. Então, essa exposição, na sua opinião, tem muito a ver com ele? Tem. É a cara do Fernando, entendeu? Fernando, ele, embora não more aqui, mas ele está sempre aqui duas, três vezes por ano, quando ele vem, eu creio que ele leve mais São Luís para o Rio de Janeiro do que traz o Rio de Janeiro para São Luís, né? Isso é incrível. O programa Estilo de Vida, essa semana, vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com muito mais novidades. E em virtude do horário de verão, o programa será exibido sábado às 18 horas e domingo à 1h30 da tarde aqui na sua TV São Luís, afiliada da Rede TV. Só lembrando também que você pode assistir ao programa pela TVN, canal 7 e Jet, canal 3. Estilo de Vida, a sua revista na TV. Estilo de Vida, a sua revista na TV, a sua revista na TV, a sua revista na TV. Estilo de Vida, a sua revista na TV.